Com a graça de Deus e a luz dos nossos orixás O povo canta pra Xangô Canta pra Xangô Caô, cabecilê, Caô O povo canta pra Xangô Canta pra Xangô Paô, cabecilê, Caô Alô, Goianá, vai começar a festa Canta pra Xangô Vem com a gente, vem com a gente Laroyê é Mojubá, Exu é guarda, o Senhor do meu destino Guaianazes vai passar, deixando oferendas e amor pelo caminho Laroyê é Mojubá, Exu é guarda, o Senhor do meu destino Guaianazes vai passar, deixando oferendas e amor pelo caminho Abençoado e inspira a nação, de Oloto, Maré, dá o filho a missão Te criador, um aê, e consulta de Fá para não padecer Teu irmão revelou, alertou, que no caminho a intrusa do fim Mesmo assim, Oxalá duvidou, que a ira deixou, caiu sobre ti Com o poder, com o poder em suas mãos Oh, todo ar mergulhou nas profundezas Iluminada capaça surgiu, toda riqueza, céu e terra se expandiu Com o poder em suas mãos, oh, todo ar mergulhou nas profundezas Iluminada capaça surgiu, toda riqueza, céu e terra se expandiu Epa, papá, epa, papá, Oxalá do barro vem, vem a redenção Surgindo o homem, sublime criação A humanidade segue em busca do futuro, preservar a natureza Eu te disse, eu te disse Quero paz e harmonia Vem, vem do Arnaldo O povo canta pra Xangô, canta pra Xangô, caô, cabeça e lê, caô Laroyê, mojubá, eixo é guarda, e o senhor do meu destino Guayanazes, Guayanazes vai passar, deixando ofendas e amor pelo caminho Laroyê, mojubá, eixo é guarda, e o senhor do meu destino Guayanazes vai passar, deixando ofendas e amor pelo caminho Abençoada, abençoada e fina nação, que é o louco maré que dá o fio, a missão De criar ouro, um aê, e consultar e falar não padecer Seu irmão revelou, alertou, que no caminho há inclusas por vir Mesmo assim, Oxalá duvidou, e a ira deixou, caiu sobre ti Com o poder, com o poder em suas mãos Todo do ar mergulhou na profundeza doco Iluminada, capaça surgiu Toda riqueza, céu e terra se expandiu Com o poder, com o poder em suas mãos Todo do ar mergulhou na profundeza doco Iluminada, capaça surgiu Toda riqueza, céu e terra se expandiu Epa-pa-pa, epa-pa, oxalá No barro vem, vem a redenção Surgindo o homem, sublime e criação A humanidade segue em busca do futuro Peseiro para a natureza Quero paz e harmonia Vem! Um toque do ar É a loja O povo canta pra xambô Canta pra xambô Canta pra xambô Caô, cabor queimou Caô, cabecileta Caô, cabecileta O povo canta pra xambô Canta pra xambô Caô, cabecileta Caô, cabecileta O povo canta pra xambô Eixo é guarda O Senhor do meu destino Caianaces, vai passar Deixando oferendas Lamo, trainer Laroe É mojo Ja te falei, é nesse climac E desse jeito... VCR!